Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Notícias Mais Quentes. Olha a tomara de um café, eu vou falar com as minhas fãs aqui, então tomando meu cafézinho agora que eu vou começar a minha vida de Maria. Poxa, nem me ofereceu fruta. É? Hum, um pedaço da sua. Gente, eu comprei esse morango, eu não dei nada pelo morango, tá o meu. Hum, docinho, docinho. Olha o morango, gente. Oi, menina. Toma ele, toma ele. Toma ele. Toma ele. Toma ele. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Ai, Lucas! Oi, pessoal. O que que foi? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o meu sofá todo. Bradoque, Bradoque. Tá bom, gente. Eu vou dar minhas faxinas, né? De Juma hoje, hoje que meu look é Juma. Um monte de coisa pra alinhar. Eu não aguento, não. O look é Zebradoque. Juro. Não dou conta. E se você não quer perder nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que eu prometo contar tudo pra você. Então a gente se vê no próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau.